Música 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 Estamos aqui no Cardass Boituba para saltar de paraquedas Galera aqui se preparando Olha quem está aqui, olha só Vamos mandar um uhul aí, vai uhul 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 Temos aqui a Irene Vem fazer um salto duplo aqui na Sky Dive Vai saltar aqui com o Fadon Seja bem vinda Família toda Neto, neta Minha avó aqui Vamos lá? Pegar um paraquedas e vamos lá para cima Música Música E aí, Irene? Está chegando a hora, hein? Olha a máquina aí, ó Fica ali, rapa Vamos! E aí, garota E aí, garota E aí, vovó E aí, vovó Vamos lá Vem pro rock roll aí, então Vem pro rock roll aí, então Vem pro rock roll Vem pro rock roll E aí, vamos nessa? Br Intelligence Vem pro rock roll Roca Vai su Regina E aí, vovó O que você vai? Não está. Não está. Não está. Não está. Não está. Estão em cima. Estou bem. Estou lá. Estou bem. Estou bem. Se turn around in front of you See the camions come right now See the truth is going right now See the camions come right now See the camions come right now See the birds of the living earth When the colors came out Hey, the birds of the living earth A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL